Oi gente, tudo certo? Chegando para mais um vídeo, fala e alê. Prestes a sair da UTI, Rodrigo Mussi apresenta confusão mental. Em coletiva de imprensa, neste domingo 17, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo, revelou detalhes. Ele revelou que o influenciador sairá da UTI nos próximos dias, se continuar evoluindo. Ele está prestes a ter a alta da UTI, já entrou com alimentação mais pastosa, agora a voz vai voltando, o raciocínio vai voltando aos poucos, sequela física muito difícil por ele estar muito ativo. A questão cerebral é a resposta neurológica, o que está segurando ele na UTI é isso, explicou Diogo. É normal que ele tenha confusão mental, não dá para saber o que tudo indica pela idade. Os médicos acreditam que isso seja transitório. Ele aparenta cansaço, ele só vai dormir à noite, deve tirar cochilos durante o dia, quando está com a gente, é de olhos abertos. Ele não lembra do acidente, não lembra do Morumbi, ele não consegue formar um raciocínio. Ele lembrou do Lollapalooza vagamente, ele lembra dos fãs. Hoje ele pela primeira vez pegou o celular, contou ele. Segundo Diogo Moussi, o ex-Big Brother não lembra do programa Big Brother e nem do acidente. Contudo, ele chegou a perguntar se o pai está vivo, sem recordar que ele faleceu há 11 anos em seus braços. Contudo, ele chegou a perguntar se o pai está vivo, sem recordar que ele faleceu há 11 anos em seus braços.